Já vamos começar, já vamos começar, muita calma. Já estamos começando, estou fazendo os últimos contatos aqui, atenção, atenção, desculpa, aqui é o Fábio Campos e a gente vai fazer um webinário rapidinho, vai durar pouco tempo, sobre desenho de uma libélula, é isso mesmo, vou dizer uma libélula para você, vou mostrar como é que faz para desenhar uma libélula, é isso mesmo. É simples assim, estou dando uma leve divulgada aqui nos grupos, quem tiver já online pode divulgar também, aproveita para dar uma divulgada para mim também, desse webinário. Vamos lá, mais alguns grupos só, falta pouco gente, quando isso vai chegando, vai todo isso aí, mas tem dois grupos que eu tenho que fazer, essa divulgação, e finalmente mais um último grupo, atenção, atenção minha gente, pronto, vamos lá, deixa eu ver aqui, ok, ok, deixa eu fazer uma rápida também, divulgação falta, mas só mais uma coisinha, peço uma rápida paciência, são 12 horas e 18, 12h20 e a gente começa. Vou fazer uma rápida, rápida, rapidamente, isso, divulgação relâmpago. Para a minha listinha, de alunos, afinal de contas, meus alunos também, como eles eram uma libélula, uma libélula, uma live, vou dar o link para eles, é isso aí. Minha gente, para os meus alunos, eu dou o link direto, vamos lá, como desenhar, uma libélula, aprenda, agora, vou botar o link aqui, um abraço do Fábio Campos, show de bola, vamos salvar isso aqui, pegar este link, salvei tudo, vou nem fazer teste, ver se o vermelho está funcionando, vai ser direto, vai ser bem rápido, e essa aula vai ser uma aula rápida, vou mostrar rapidamente como desenho uma libélula, que é um bichinho tão bonitinho, eu acho, pelo menos, vamos lá, vamos começar isso aí, deixa eu ver aqui, maravilha, vamos compartilhar aqui a nossa tela, eu vou mostrar a libélula, eu vou mostrar a libélula que eu capturei aqui na internet, é claro, eu não vou capturar a libélula, para valer mesmo, não, maldade com a bichinha. Temos aqui a libélula, tá, no cantinho superior esquerdo da sua tela, e eu vou pegar essa libélula, eu vou estilizar ela, vou fazer ela rapidamente, vou te mostrar como é que se desenha uma libélula, tá. Essa live é uma live, como o próprio nome diz, ao vivo, então eu vou tentar mostrar para vocês a estrutura da libélula. Basicamente, eu tenho esse formato triangular aqui dela, triangular invertido, que a ponta, o vértice fica aqui, né, aqui seria o vértice, vamos dizer assim, é, deixa eu ver, peraí, pronto, pronto, pá, 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 vamos botar uma cor mais cheguei aqui para vocês verem, ó, o vértice estaria aqui, ó, um momento, um momento, um momento, mas pronto, aqui está ótimo, assim, ó, a gente vê bem a libélula direitinho, pronto, olha aí, ó, olha o vértice que eu tinha marcado aqui, ó, está aqui o vértice, ó, nessa setinha aqui, ó, aqui é a ponta do triângulo que eu me referi, é um triângulo, que seria um triângulo, esse triângulo aqui, ó, ó, tá, desenhando bem rapidamente, ó, esse triângulo aqui, ó, pá, ela forma um triângulo, tá bom? E aqui nós temos outras formas, ó, uma forma mais ou menos, ó, aqui tem uma curva e ela desce e faz isso aqui, aqui também, ela vem meio reta, tem uma ondulação aqui que faz essa curva, reta, reta, sobe até aqui e faz um contato bem fininho aqui. O outro lado é idêntico, esses lados são simétricos, tá, tem uma simetria, e ela é cheia de gominhos aqui, tá vendo? Que nem se fosse um bambuzinho aqui, na base, nesse rabicho dela aqui, nesse rabinho dela. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa marcação aí, tá, bem velozmente, tá, aqui do lado. Eu vou fazer um pouco maior ali, Bela, só pra gente ter uma noção mais ou menos das relações. Eu vou tirar essa marcação de vermelho aí, tá, vamos lá. Ela é basicamente uma, uma, um, um, ela se insere aqui dentro desse retângulo, dentro desse retângulo aqui. Então eu vou fazer uma cabecinha aqui no meio, ó. Aí, tá todo mundo conectando aí, uma coisa assim, peraí. Ó, bem rápido, ela me faz uma cenoura até, né? Vou fazer bem rápido, só pra gente ter uma ideia. E aqui embaixo, ó, ela tem essa, esse rabicho aqui, que ela abre aqui e aqui ela fecha. Tá, basicamente ela tem essa estrutura. E aqui agora, eu venho, ó, veja que esse ângulo aqui é um ângulo agudo, tá vendo esse ângulo aqui, ó? Então eu vou fazer um ângulo agudo aqui na minha libelo, deixa eu limpar essa, essa bagunça que eu fiz aqui. Pronto. Vamos lá. Voltando ao normal. Tem que olhar bem pra ela, na hora de desenhar, sabe? Porque... E aqui, ó, olha só esse abdômen dela, tem essa descida aqui, vai até aqui. Ela vem. Existem muitos tipos de libélula, tá? A gente tá dizendo um tipo de libélula, tem vários tipos de libélula que existem, e esse é um. Ó, essa curvaturazinha aqui. Tô fazendo som tracejado dela, tá? Bem rápido, olhando pra referência. Desce aqui, ó. Opa! E aqui nós temos já a ideia da libélula. Ah, mas tá muito feio. Calma, ó, isso aqui é um som tracejado, gente. Agora a gente vai acertar isso aqui, ó. Vamos tentar, vamos dar um zoom pra ver isso aqui, mas a gente não terminou ainda, ó. Tem, ó, ela tem dois olhões aqui, ó. É que você não tá vendo direito, mas olha aqui, ó. Você deu um zoom, ih, foi muito. Ó, na verdade, você vai perceber, ó. É um olhão isso aqui, na verdade, tá? Isso aqui é um olho e outro olho. Então, vamos fazer um olho. Um olho, outro olho. É até engraçado, né? Parece até um personagem, assim. Tá certo? Ó, essa iria ser um pouco mais grossa aqui, né? E essa aqui iria ser um pouco mais fina. Mesma coisa aqui também, essa cobertura aqui. Pronto. Beleza. Temos aqui a ideia da libélula tá desenhada. Poderia até trabalhar com essa liberdade, né? Desculpa, é minha virose aqui. Tá, ela tem um biquinho também, uma pontinha aqui, ó. Uma coisinha assim. Como se fosse a boca dela, né? A impressão aqui dá é essa. Vamos fazer o seguinte. Agora, deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou dar um zoom e vou trabalhar melhor esses contornos. Ok? Vou dar um zoom aqui. Vou fazer uma coisa mais bem acabadinha aqui, um pouco, né? Acho que vale a pena. Eu vou desenhar assim, tracejando assim, devagarzinho. Aqui dá uma limpada. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Nossa referência do lado aqui, ó. Ó, ela vem daqui. Ela separa, tá vendo? Ó, vamos separar. Se ela separa, nós separamos também, ó. Ó, 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 ó. Separamos. Vamos limpando e vamos fazendo a coisa ficar mais próxima do... Deixa eu ver se aqui fica muito... Olha as relações. Aqui tem uma espessura, aqui tem uma espessura similar. Vamos ver aqui, ó. Uma espessura... Tá parecido, tá parecido. Não tá tão diferente. Vamos apagar isso aqui. Aqui tem essa curvinha mesmo. Essas linhas são bonitas, mas eu vou apagar. Eu quero ficar mais ou menos bonitinho, vamos dizer assim, bem acabadinho, né? Vamos fazer uma coisa mais acabadinha. Ainda que esse seja um desenho rápido. Daqui a pouco, inclusive, eu tenho que sair para dar aula. Mas eu fico com a vontade de fazer essa libélula e resolvi fazer esse desenho estrutural aqui bem rápido. Talvez eu complemente depois o desenho mesmo, final, em outras lives. Mas essa primeira aqui vai ser para a gente fazer a estrutura da nossa libélula. Olha aqui que bonitinha. Ah, legal. Bacana, bacana. Um pouquinho limpo esse aqui. Pronto, pronto. Olha aí. Vamos ver como é que ela está comparativamente uma asa com a outra. Porque elas têm asas... Ó, é simétrico, tá? Você vê que tem aqui uma curvinha aqui, outra curvinha, outra curvinha, outra curvinha, são simétricas. O ideal é que seja bem simétrico. O ideal, se o ideal for fazer idêntico. Mas eu não sei se eu quero fazer exatamente idêntico, né? Eu acho que eu quero fazer uma coisa mais solta. O que eu estou fazendo? Essa é a estrutura, mas... Isso não significa que eu vou ter que manter esse rigor na simetria, etc. Não significa, não. Vamos lá. Acerta a curva aqui. Você vê que a gente pode apagar, como é digital, eu estou dizendo, uma tablet, Wacom, Wacom. Não sei bem como é que fala isso, acho que é Wacom. Essa distânciazinha aqui também vale a pena de fazer, né? Na verdade, se eu fiz ela na outra, eu faço aqui também. Deixa eu dar uma limpeza aqui só para mim. Essa limpezinha aqui é legal de fazer. Isso aqui, na hora que eu dou o zoom, alt. Fica bem mais visível, na hora que eu dou a limpezinha rápida, que funciona. Aqui também. Limpa, limpa, limpa bem limpinho aqui. Olha aí. E agora vem com o pincel e faz o seu traço. Beleza. Está diferente algumas coisas? Estão diferentes? Estão. Mas eu estou aos poucos delineando, né? A nossa libélula. Olha aí. Acho bem legal isso aqui. Vamos ver a asa dela. Ela faz essa curva aqui, mas é meio curvinha. Não tem aquele biquinho, não. Esse biquinho aqui não existe, olha. É mais curvo. A gente vem aqui e apaga. Não tem problema. Às vezes parece que está pixelizado, mas é porque na verdade a gente está com um zoom muito grande, olha. No real não está tão pixelizado. Olha, aqui está mais fino do que aqui, está vendo? Qual é o melhor? Eu acho que o melhor é mais grossinho, mas não tão grosso. Está muito grosso aqui. Então nós vamos dar uma acertada e assim a gente vai. Acho que é meio assim, sabe? As libélulas variam muito de libélula para libélula. Tem isso. Mais parecido. Ainda que é. Passando o cara da panela velha, do ferro velho aí embaixo, vocês vão ouvir. Mas faz parte, né? Live é live. Live é ao vivo. É isso aí. Não tem edição, não. Aqui é live mesmo. Olha aí. Erase. Vai dando uma limpadinha. Vai dando uma acertadinha. Esse tempo já está chegando. Já está chegando no final dessa sessão. Olha aí. Dá uma limpadinha bem limpinha. Aqui está meio exagerada. Olha a limpada aqui, mas... Olha, é sutil, né? Aí você tem que vir com calma mesmo e fazer o trabalho. Olha aí. Muita calma e paciência. Essas coisas tem que ser... Desenho, cara. Dá trabalho. O pessoal acha que... Ah, desenhista. Tem uma vida calma. Não. Você tem que trabalhar. Você fica aqui, ó. Acertando coisa por coisa. Detalhezinho por detalhezinho. Vamos acertar essa cabeça dela um pouco. Vai dar uma sensação de melhor... Mais... Olha aqui. Esse aqui é meio reto, na verdade. Tem uma coisa meio assim. Pá. Isso aqui. A gente trabalha no zoom mesmo. No zoom. Pá. A gente acerta esse zoom aqui. Depois a gente sai para ver. Vamos ver como é que ela funciona. Um olhão, outro olhão. Aqui tem umas áreas mais claras que eu não sei o que são. A gente não precisa ter esse rigor. A gente está fazendo um desenho livre. É importante. A gente está fazendo uma coisa solta. Até esquemática, eu diria até. Fazendo uma adaptação, né? Com uma certa liberdade. Uma total liberdade, na verdade. O que a gente faz aqui? Faz aqui. Você vai acertando. O corpinho dela. Nossa querida e amada libélula. Olha aí. Olha, legal. Olha, já temos aqui já algo bem mais próximo do que seria a libélula. Vamos limpar aqui também. Esse rabicho aqui. Você está vendo como é interessante? A gente vai fazendo o acerto. Olha, tem dois biquinhos. Um para um lado e outro para o outro. Inclusive, isso aí que dá um medo, né? Eu, quando eu vejo a libélula, eu sempre fico grilado com esse. Parece que ela tem um ferrão, né? Eu nem sei se isso aí, de fato, é um ferrão. Eu nunca pesquisei a libélula. Sei que tem gente que não tem medo de libélula. Mas eu fico meio grilado com esse ferrão. Mas ele existe. Olha, é uma coisinha assim, ó. Uma para cá e a outra para cá. Está vendo? Olha. Limpa aqui, limpa aqui, né? Ah. Ficou até grande, né? Uma brincadeira só. Vamos zoom, vamos diminuir um pouquinho isso aqui. Ficou meio grandioso. Esse ferrãozinho dela. É uma coisinha pequenininha só que ela tem aqui. Né? A gente limpa aqui, limpa aqui. Opa, opa, opa. Tranquilamente, ó. Tranquilamente, minha gente. Acho que ficou melhor agora. Vamos ver? Olha aí. Pronto. Vou acertar isso aqui que ficou meio estranho. A gente tem a estrutura dela aqui. Depois tem esse rendilhado da... Que é lindo, né? Diga-se de passagem, é um rendilhado estupendo. Eu vou tentar ver se eu diminuo um pouco o meu pincel. E venho aqui, ó. Ele tem o rendilhado que acompanha aqui, ó. Ela tem isso. E aqui ela começa a fazer essas saídas. Ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui porque é simétrico. Eu tenho essa simetria. Vou fazer duas camadinhas aqui. E aqui eu botei uma, duas, três. Então eu vou fazer também, ó. Uma, duas, cadê? Uma, duas, e a terceira pra lá. Três. Tá certo? Olha aqui, ó. Simples assim. Embaixo. Vamos ver se ela tem alguma coisa específica. Ah, também tem essa mesma... Ó, aqui ficou mais largo no início, tá vendo? Eu fiz a minha mais... Dá um pouco mais larga. Aqui que tá menos largo. Eu não sei dar uma limpadinha aqui e fazer mais largo também. Porque essa simetria é da natureza. Que nem borboleta. Borboleta não é simetro? As costas da borboleta. Às vezes tem uma bola assim que parece um molho. Tem a bola de um lado, tem a bola do outro. Aqui também é a mesma coisa. Só que é uma libélula. Observações que a gente vai tendo, né? Vai percebendo. Olha aqui. É mais aqui no iniciozinho. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Aqui no iniciozinho. Olha aqui. Bem solto, né? Aqui a gente vai acertar. Mas olha como é que tá ficando a libélula. Não é interessante? E aí? Interessante, né? É isso. E aí a gente vai trabalhando aos poucos. Agora a cor. Vamos trabalhando os desenhos e acertando, principalmente. Esse desenho aqui até agora tem 23 minutos. 20 minutos de desenho. Eu já tenho a libélula aí. E agora é só trabalhar a parte da cor e acertar também naturalmente alguns detalhes. Com a pintura a gente vai dando mais realismo, vamos dizer assim. Ou uma interpretação livre, que seja, né? Ela tem esse rendirado que é muito bonito. A gente aqui tá numa resolução bem ruimzinha, mas dá pra perceber que dá pra trabalhar esse rendirado aqui ainda. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Deixo pra vocês esse iniciozinho da libélula. E depois eu volto pra desenhar mais de libélula pra vocês numa próxima live. Valeu, um abraço e até breve. Ok? Tchau, tchau.